Eu conheci a Flor de Lins em 2013, eu fui num evento e conheci ela pessoalmente, mas eu, como milhões de brasileiros, fomos no cinema assistir o filme dela. E hoje eu vi que os atores, inclusive a maioria são atores da Globo, manifestando tristeza porque eles fizeram um filme. A história que ela contava para o Brasil e contou para nós era uma história linda de adoção. Em 2013, conheci ela, me apaixonei por aquela história, um monte de criança adotada, e quando ela foi eleita deputada, me procurou já como ministra, e antes mesmo de eu assumir, me procurou lá no Senado para falar sobre adoção. A minha ligação com ela era a pauta da adoção. Eu estou triste, temos que aguardar o resultado final, mas para mim parece, presidente, que o relatório da polícia é robusto, indignada de ter usado a fé, usado os irmãos, igreja, a igreja brasileira é uma igreja séria, indignada, muito triste, ela enganou todo o Brasil, ela não enganou só o segmento evangélico, ela enganou a nação inteira. Nós estamos muito tristes com isso e vamos aguardar agora o resultado da justiça. Mas eu só queria pedir uma coisa, que a pauta da adoção não fosse afetada com essa história absurda dessa mulher que dizia amar criança. A pauta da adoção não pode ser afetada. Vamos continuar adotando no Brasil, vamos continuar colocando a adoção no nosso coração. Estamos todos muito tristes e eu falo mais que triste, indignados, mas vamos esperar agora a decisão da justiça.